Olhando assim, o carro não desperta suspeitas, não dá nem para perceber que existe alguma irregularidade. Mas, nesse caso, o sentido policial falou mais alto e os PMs decidiram abordar o veículo que estava em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, os PMs constataram que esse veículo não era bem o que parecia. Ele estava com placas clonadas e o chassi totalmente adulterado. A pressão aconteceu enquanto os policiais da Rocam, do 8º Batalhão, realizavam um patrulhamento pelo bairro. Em determinado momento, os policiais acabaram visualizando este veículo em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. No interior do carro, haviam duas pessoas, o condutor, um homem de 29 anos, e também o passageiro, um homem de 23 anos. Com eles, os policiais não encontraram nada de lícito, mas ao realizarem uma busca no veículo, constataram que a placa que estava no carro era adulterada e o chassi do carro estava dando em outro veículo. O carro e também os abordados foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Isso, então ele foi prendido porque a pessoa tinha trocado a placa, né? Tinha colocado uma placa que não pertencia ao veículo. Provavelmente, esse veículo com essa placa trocada, boas intenções, não tinha, né? Isso, é muito comum, às vezes, a pessoa, quando furta um veículo, ela troca para tentar colocar a placa de outro veículo e não ser pega. Então, é bem comum aí no meio. O proprietário do carro também foi preso? Também foi preso, o proprietário também foi preso. É previsto no código penal. Então, qualquer veículo com placa trocada, aquelas pessoas que colocam fita adesiva na placa, raspagem de chassi, Então, tudo isso é previsto no código penal, além de levar a multa administrativa, né? Fechou.